Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu não me arrumei para esse vídeo, estou fazendo esse vídeo super improvisado porque isso aqui, essa caixinha da Amazon, chegou antes do previsto. No caso, muitos dias antes do previsto. Num breve resumo aqui, eu assinei a Amazon Prime e aí eu estou testando, já estou vendo umas séries, já vi vários filmes e depois, daqui a um mês, no finalzinho de julho, eu vou fazer um vídeo falando sobre a minha experiência com a Amazon Prime e o que eu assisti, o que eu li e tudo mais. E aproveitando que, não é mesmo, tem o lance lá do frete grátis. Eu fiz umas comprinhas na Amazon, então esse daqui vai ser um unboxing de recebidos pagos porque não está fácil para ninguém. Abrindo e falando e é isso aí, então vamos lá. Basicamente, eu já sei, obviamente, quais são os livros porque foi o que comprei, mas eu quero comentar algumas coisas sobre esses livros inclusive, eu quero que vocês me digam aqui nos comentários se vocês querem que eu faça resenha sobre esses livros né, quando, no caso, depois que eu leio. Inclusive, dois dos livros que estão aqui ai, eu amo fazer isso. Dois dos livros, na verdade, são HQs que já vou mostrar para vocês. Um monte de sacos. Ai, eu não sei para onde eu começo, eu estou muito animado. Esses dois livros aqui que eu comprei, da Octavia e Butler essa daqui foram indicações da Ana Rosa Ana Rosa está influenciando muito o meu gosto de leitura nos últimos tempos. Esse daqui é o primeiro livro da, eu acho, que é duologia é Xenogênese Xenogênese, eu acho que é assim que se pronuncia é o livro Despertar que fala sobre, basicamente, uma pessoa que acorda no futuro e ai ela vai ter que ajudar a humanidade a se salvar de uns ETs que estão escravizando a terra alguma coisa assim e o outro é o Kindred também, da Octavia e esse daqui é um dos livros mais famosos dela pelo menos é o que eu mais vejo na internet e eu li a sinopse e mais ou menos o que eu entendi é que rola Viagem no Tempo então, Viagem no Tempo já é um mega argumento para eu ler qualquer coisa eu tenho uma promessa a mim mesmo que eu vou passar a ler mais livros de autores LGBTs ou que tenham personagens LGBTs autores não brancos e não norte-americanos então, se vocês tiverem indicações de livros que se encaixem nesses três tópicos me deixem aqui nos comentários que eu vou ficar muito, muito, muito feliz em saber as indicações de vocês eu fiquei muito triste, na verdade, comigo mesmo e com o mundo, no modo geral porque, tipo, 80% da minha estante é de autores brancos homens e mulheres até que é equilibrado e tem muito, muito, muito livro dos Estados Unidos então eu quero sair um pouco desse nicho de LGBTs até que eu já leio bastante no caso, né, se você assistiu o último vídeo que saiu aqui no canal eu mostrei todos os 30 e poucos livros que eu tenho que são com personagens LGBTs então nessa parte até que tá tudo bem o outro livro que temos para falar aqui é A Vida Compartilhada em Uma Admirável Órbita Fechada da Beck Chambers que é o segundo livro do Uma Longa Jornada para um Pequeno Planeta Hostil também da Beck Chambers essa capa aqui eu acho maravilhosa ainda gosto muito mais da primeira mas tudo bem essa capa aqui também é perfeita não sei sobre o que se trata esse livro não faço ideia eu comprei só porque é a sequência de um livro que eu amei muito e eu adorei a escrita da Beck eu adorei esse universo que ela criou eu acho que tá fazendo reflexo porque ó tá fazendo uns... é isso só estou confiando e sentindo a vibe do negócio do que virá e por último os dois livros como eu disse que são HQs que eu comprei foram esses dois livros aqui de Dr. Who eu tô muito empolgado quando a Panini divulgou que ela ia começar a publicar Dr. Who eu fiquei muito, muito, muito feliz e eu ainda não tive a oportunidade eu não tinha a oportunidade de comprar e aí eu vi na Amazon que tava por tipo o primeiro livro tava 32 reais e o segundo tava 28 e eu falei assim é agora que eu vou comprar e aí eu comprei aparentemente esse daqui é um arco, né que são aparentemente são dois livros apenas é da Dimensão Perdida livro 1 e a Dimensão Perdida livro 2 eu particularmente amei muito mais essa capa aqui primeiro porque tem os quatro Doctores maravilhosos com a Tars aqui no fundo meio nebulosa assim eu quero muito, muito, muito que a Panini publique logo as HQs da Joris Whittaker né da décima terceira que eu vou amar muito com certeza eu vou comprar com certeza e aqui atrás tem um eu não tinha visto isso ainda mas tem um meio que um uma prévia, né de como que é os traços dos desenhos e meu Deus também não faço ideia do que se trate esses dois livros aqui no caso esse arco de Dr. Who mas é a Dr. Who esse livro aqui é maravilhoso e eu sei que eu vou amar porque é Dr. Who então assim percebemos aqui então que eu fiz uma pequena compra de livros que eu estou atirando no escuro não faço ideia de qual vai ser a história e eu acho que eu vou me surpreender assim esses livros na verdade o contexto deles tem tudo pra eu gostar então eu acho que vai ser sucesso esses aqui então com certeza vão ser as minhas próximas leituras para os próximos meses eu tô lendo bem mais devagar do que antigamente então acho que até agosto eu devo ter terminado esses livros aqui então é isto se vocês gostaram desse vídeo deixa um like aqui embaixo comenta como eu falei outras indicações de livros que tenham esses gêneros diferenciados assim sobre personagens e autores e é isto me digam também o que vocês vão ler nos próximos meses e é claro se você gostou desse vídeo se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e deixa o seu joinha aqui embaixo e até o próximo vídeo tchau tchau Legenda Adriana Zanotto